Cestas de alimentos, água potável e colchões vão ser enviados ao Rio de Janeiro para ajudar os municípios que sofrem com as fortes chuvas no estado. Beneficiários do Bolsa Família tem até sexta-feira para atualizar os dados cadastrais do programa. E veja também, emprego na indústria volta a crescer em outubro e ainda nesta edição do NBR Notícias. 15 parcerias são fechadas pelo Ministério da Saúde com instituições públicas e privadas para a produção nacional de equipamentos e medicamentos. Ações em estradas, ferrovias e nas proximidades dos portos vão facilitar o transporte dos grãos que vão ser embarcados para a exportação. Qualidade de vida e desenvolvimento. Na reportagem especial de hoje sobre o programa Luz para Todos, você vai conhecer como a vida dos moradores de Uauá, na Bahia, mudou depois da chegada da energia elétrica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo federal ofereceu ajuda nesta quarta-feira ao estado do Rio de Janeiro, que enfrenta fortes chuvas desde ontem. A presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje para o governador Sérgio Cabral e para o prefeito Eduardo Paes e manifestou solidariedade à população fluminense. O Ministério da Integração Nacional também informou agora, no início da noite, que vai enviar cestas básicas, colchões, cobertores, água potável e kits de higiene pessoal para auxiliar o estado do Rio. Já existe um plano estratégico entre o governo federal e o estado para enfrentar situações de calamidade pública, especialmente na região serrana. Estão sendo investidos R$ 2,3 bilhões em obras de prevenção, sendo R$ 1,7 bilhão do PAC. Para obras de dragagem e canalização na região serrana, estão previstos investimentos no valor de R$ 521 milhões, também com recursos do PAC. E a cidade de Lagedinho, na Bahia, que também sofre com fortes chuvas, vai receber kits de assistência humanitária, profissionais e medicamentos. A ação é emergencial e vai ajudar aos quase mil moradores que ficaram desalojados devido às enchentes que atingiram o município no último fim de semana. Um técnico da Defesa Civil Nacional também ficará na cidade para, junto com as equipes locais, avaliar as necessidades imediatas. A partir do ano que vem, a lista de medicamentos e equipamentos do Sistema Único de Saúde vai aumentar. Hoje, foram anunciadas parcerias com instituições públicas e privadas para a fabricação nacional dos produtos. O foco das parcerias é a produção nacional de 15 equipamentos e 4 remédios para o tratamento de doenças cardíacas e renais. Os acordos também contemplam produtos voltados para as áreas oftalmológicas, oncológicas, transplante e diagnóstico. A medida foi apresentada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde em Brasília, durante reunião com o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde. Entre os equipamentos que vão deixar de ser importados, estão dois para hemodiálise, que vão ser usados no tratamento dos rins. Os modelos estrangeiros de aparelhos auditivos e do contraceptivo DIL, que já são oferecidos gratuitamente pelo SUS, também vão ser substituídos por versões produzidas em território brasileiro. Ainda estão previstas a produção da vacina contra o vírus do HPV e a fabricação de marca-passos desfibriladores para tratar doenças cardiovasculares, a principal causa de mortes no Brasil. Só em 2011, foram 335 mil óbitos. As parcerias fechadas com o Ministério da Saúde envolvem sete laboratórios públicos e oito privados. A expectativa é de que a medida gere em cinco anos uma economia de 5 bilhões e meio de reais para os cofres públicos. Os primeiros materiais produzidos nacionalmente são os aparelhos de DIL, que começam a ser distribuídos pelo SUS já em 2014. É um tipo de parceria que gera produtos novos para a população brasileira, sobretudo nesse GECIS nós estamos anunciando as grandes parcerias de equipamentos e também gera economia para o Ministério da Saúde, o que permite ampliar o número de medicamentos que são incorporados no SUS. Essa é uma marca muito clara de como que a saúde pode contribuir para o crescimento econômico no país, a geração de emprego e renda aqui no Brasil e, sobretudo, a inovação tecnológica. Os beneficiários do Bolsa Família, que estão há mais de 24 meses sem atualizar as informações, têm até essa sexta-feira, dia 13, para fazer a revisão dos dados cadastrais. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Todos, quase um milhão de famílias ainda não atualizaram esses dados e essa atualização é importante porque quem não fizer este recadastramento pode ficar sem receber o benefício do Bolsa Família já a partir de janeiro. Quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para falar sobre este assunto é Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, primeiro, por que é importante ou qual é o objetivo dessa atualização cadastral? Boa noite. Boa noite. O objetivo é verificar se as famílias do Bolsa Família continuam preenchendo os requisitos necessários para o recebimento do benefício, em especial aquelas famílias que não atualizam seus cadastros há mais de dois anos. A ideia é saber se eles ainda precisam receber o benefício. Exatamente. Além disso, verificar se a família permanece naquele endereço, se houve alguma alteração de composição da família que requer que o governo federal conceda, inclusive, outros benefícios do Bolsa Família. Quais são as famílias que precisam fazer esse recadastramento? As famílias que não atualizam seus cadastros desde 2010 devem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar esse cadastro. Elas vêm sendo notificadas na mensagem de extrato de pagamento e também por correspondências enviadas às suas residências. Quais são os documentos que essas famílias precisam levar para esses locais? Elas devem levar um documento de identificação com foto, como um RG, uma carteira nacional de habilitação, e além disso, certidão de nascimento, comprovantes de residência, de matrícula das crianças, e especialmente CPF, ou título de eleitor, para identificar o responsável familiar junto ao cadastro único do governo federal. É um processo simples? É um processo simples. Alguns municípios têm uma quantidade grande de famílias a ser atualizadas e vêm organizando, de alguma maneira, escalonada esse atendimento. Então, é importante que ela procure sua prefeitura para saber qual é o procedimento de atualização, como está sendo feito o procedimento de atualização. E agora, bem rápido, porque o prazo termina já na sexta-feira, né? Exatamente. As famílias que perderem o prazo de 13 de dezembro poderão ter o benefício bloqueado a partir de janeiro. Tá bem. Então, agradeço a entrevista à Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bem, o Bolsa Família, criado em 2013, atende atualmente a quase 14 milhões de famílias, o que dá aproximadamente 50 milhões de brasileiros, e como forma de atender ao direito humano de alimentação adequada, saúde e educação. As famílias que recebem o benefício devem manter crianças e jovens na escola e manter cuidados básicos com a saúde. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. E ainda falando em assistência, mais de 150 milhões de reais foram liberados para melhorar e modernizar o tratamento de pessoas com deficiência. O recurso é para ampliar o atendimento em 15 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. Só em São Paulo, 18 municípios vão receber o repasse e em Goiás serão oito centros clínicos beneficiados com cerca de 20 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje a prorrogação do Programa de Sustentação do Investimento, o PSI, em 2014. O objetivo é manter a evolução dos investimentos no país. Segundo o ministro, as taxas passarão por um reajuste, mas ainda continuarão atraentes. Por exemplo, a taxa de financiamento para incentivo à inovação vai passar de 3,5% para 4% ao ano. Guido Mantega ainda informou que a arrecadação em novembro ultrapassou os 110 bilhões de reais, o que vai melhorar o resultado fiscal no final do ano. Para aumentar a competitividade no país, foram discutidas hoje alternativas de fortalecimento da indústria nacional. A presidenta Dilma Rousseff disse que serão feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir o custo no Brasil. Com uma visão otimista da situação do Brasil diante da crise econômica mundial, a presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do 8º Encontro Nacional da Indústria em Brasília. Dilma destacou que o Brasil é um dos poucos países que apresentam superávit fiscal e fez um balanço de várias ações do governo para enfrentar a turbulência do mercado internacional. Geramos, do início de meu governo até outubro, 4 milhões e 850 mil empregos formais. Nossa taxa de desemprego se mantém nos menores patamares de nossa história e a renda dos trabalhadores continua crescendo. O resultado é um mercado interno dinâmico, estímulo fundamental para o crescimento de nossa produção. Até esta quinta-feira, cerca de 1.500 empresários, líderes industriais e representantes do governo discutem alternativas de fortalecimento da indústria nacional com o objetivo de aumentar a competitividade do Brasil na economia global. A presidenta falou da importância do encontro para apresentar propostas e sugestões para o desenvolvimento da indústria. Entre os desafios citados por Dilma está a reforma tributária, além de investir na construção de um sistema ferroviário nacional. A presidenta também anunciou que em 2014 vão ser feitas novas concessões no setor de portos e rodovias para aumentar a eficiência e reduzir custos. Todos esses compromissos, o da infraestrutura, o da reforma tributária, são compromissos que eu reafirmo a todos os industriais reunidos aqui. Mas esse eu acredito que nós temos de erigir como um compromisso da sociedade brasileira. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que organiza o evento, reconheceu o esforço do governo para reduzir os custos produtivos e estimular os investimentos. Para Robson Andrade, a parceria entre governo e setor privado é a fórmula para o sucesso. Com a adoção de diversas medidas nos últimos anos, o governo federal tem feito um esforço consistente para reduzir os custos produtivos, modernizar a infraestrutura e estimular os investimentos. Juntos, setor produtivo e governo devem buscar soluções que permitam um crescimento econômico mais vigoroso. E o emprego na indústria voltou a crescer em outubro, depois de cinco meses de taxas negativas. Na comparação com outubro do ano passado, o emprego industrial recuou 1,7%. Segundo os números divulgados hoje pelo IBGE, os principais impactos positivos sobre a média da indústria foram observados nos setores de borracha e plástico e de meios de transporte. E o transporte e a armazenagem da produção agrícola vão ter reforço. Hoje foram anunciados investimentos de mais de 25 bilhões de reais em sistemas de armazenagem, rodovias e ferrovias, além de novas regras para acesso ao Porto de Santos. A safra de grãos de 2013 e 2014 deve chegar perto dos 200 milhões de toneladas, um aumento de quase 5% em relação à safra passada. Boa parte desta produção é exportada. A previsão é de que no ano que vem sejam vendidas para outros países mais de 100 milhões de toneladas de soja, milho e outros grãos que podem lotar milhares de caminhões e vagões. Para evitar problemas como congestionamentos no caminho entre as regiões produtoras e os portos, o governo anunciou nesta quarta-feira um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazos. O setor privado vai ter condições especiais para financiar o aumento dos sistemas de armazenagem. Vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais em cinco anos. O governo também vai investir um bilhão de reais para melhorar e ampliar a rede de armazenagem pública. Nós já temos aí contratado mais de 2 milhões de toneladas estáticas de armazenagem. Queremos chegar a 5 bilhões de reais nesse ano, nos 12 anos, e 25 bilhões nos cinco anos. Isso vai sanar grande parte dessa questão de armazenagem. Nós queremos igualar a nossa produção com a armazenagem. As ferrovias são outra parte importante do transporte de cargas. Alguns trechos estão sendo construídos ou duplicados. Outros, concluídos este ano, já entraram em operação. Também há investimentos em construção, duplicação e pavimentação de rodovias. E vai haver novas regras para o acesso dos caminhões ao Porto de Santos, o que recebe o maior volume de grãos para exportação. Para ter acesso à área portuária e à área urbana de Santos, os embarcadores terão que, em contato com os terminais, estabelecer as datas de chegada na via, as datas de embarque, e procurar sincronizar essa chegada para evitar que as filas se formem dentro da cidade ou nas estradas, mas que a retenção seja feita em pátios de triagem, onde terá infraestrutura, inclusive, com facilidades para os motoristas de caminhão e não ficarem expostos ao relento. O governo acredita que as medidas já começam a apresentar resultados e desafogar o trânsito em cidades portuárias a partir do início do ano que vem. Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos, e que não tenhamos problema nesse momento onde a safra brasileira é, mais uma vez, recorde. Um aplicativo para celular, lançado hoje pelo Ministério da Justiça, vai informar ao cidadão se um carro é roubado ou clonado. Chamado de cheque-placa, o sistema pode ser baixado gratuitamente e funciona ao digitar a placa do carro. A verificação dos veículos também pode ser feita pelo portal do Sinesp, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública. No site, também é possível acompanhar as estatísticas de segurança pública no país. Cerca de 10 mil pessoas participam das atividades do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que é realizado em Brasília. O tema desta quarta-feira foi a participação social e a redução das desigualdades. A ideia do encontro é discutir os avanços e desafios na área dos direitos humanos em todo o mundo. Entre os temas em debate estão o respeito às diferenças, participação social e a redução das desigualdades. A universitária Ludmila veio do Rio de Janeiro para participar do Fórum. Ela é ativista estudantil e espera que o Fórum seja um local para discutir temas ligados à juventude. É muito importante que a gente discuta e que a gente faça um debate sobre o protagonismo dos jovens, sobre a participação dos jovens nos espaços como esse, que é o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Roney faz parte do Movimento Nacional dos Catadores e quer debater no Fórum formas de inclusão dessa população, já que a lei prevê o fim dos lixões até 2014. Para nós, catadores, é extremamente importante trazer a discussão de como vai se dar a inclusão dos catadores após o encerramento dos lixões até 2014. Cerca de 10 mil pessoas participam das atividades do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que é realizado aqui em Brasília. O encontro reúne representantes de 80 países e marca os 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, adotado pela Organização das Nações Unidas, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que todo cidadão deve ter os direitos humanos respeitados. Nós estamos sistematizando todos esses debates e isso vai orientar, inclusive, as várias pastas do governo Dilma no sentido de construir políticas públicas para atender essa demanda da sociedade civil. Hoje, na terceira reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, vamos conhecer como a vida dos moradores de Uauá, na Bahia, mudou depois da chegada da energia elétrica. Você vai ver a mudança na economia local com o aumento da renda e na geração de empregos e o acesso a serviços em pequenas comunidades. Além de qualidade de vida e desenvolvimento, a energia elétrica trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais para os moradores. Mandacarus, chiques-chiques, facheiros, plantas típicas do semiárido. Estamos em Uauá, a capital do Bode, município baiano, a cerca de 50 quilômetros da capital Salvador. Aqui, as plantas, os animais e as pessoas têm de se adaptar à escassez de água. É o dia a dia do sertanejo nordestino. Mas a vida dos moradores desta pequena comunidade na zona rural está mudando desde maio do ano passado, com a chegada da energia elétrica. Reunidos na sede de uma associação, começaram a produzir cosméticos e a vender de casa em casa. A gente queria arrumar um meio de estar ampliando essa renda para estar ajudando nos custos da família. A mulher sertaneja, ela quer sempre muito. Então, elas queriam... O objetivo delas mesmo é crescer, né? Ter uma renda própria, ser independente. Além da qualidade de vida e do desenvolvimento, a energia trouxe confiança e abriu os horizontes profissionais dos moradores. Com a chegada da energia elétrica, a comunidade não precisou ir longe para buscar o desenvolvimento. A matéria-prima que está mudando a realidade dos pequenos empreendedores está aqui mesmo. É a palma, uma planta nativa do sertão que antes só era usada na alimentação dos animais. A palma, para a gente, era só para os animais, né? Então, hoje, nós vemos que não só cosméticos, mas outras coisas a gente pode produzir com essa matéria-prima que a gente tem aqui, né? Então, o produto dos cosméticos veio como um presente de Deus. Maria conta que a ideia agora é continuar crescendo. Nós somos pequenos empreendedores, mas futuramente nós vamos ser uns grandes empresários, né? Marcelo, que sempre trabalhou fazendo bicos na roça, também está empolgado com o futuro. Eu quero crescer mais, né? Junto com elas, a gente quer desenvolver nosso trabalho e mostrar para muitas pessoas que a gente tem capacidade de seguir em frente. Nós vamos começar pelo extrato, que é o extrato à base do broto da palma. Você vai colher esse brotozinho. O projeto da comunidade já é usado como exemplo de sustentabilidade na própria região. Crianças do poblado de Karataka, na zona rural de Uauá, vieram conhecer como os cosméticos são feitos. Muito bom, porque eu acho que antes eles não ganhavam dinheiro, só com a Bolsa Família e agora tem esses produtos para viver mais. Geração de renda com sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Aqui nesta comunidade, com a chegada da eletricidade, os produtores não precisam mais comprar diesel para o sistema de irrigação. Mesmo no meio da seca e sem o custo do combustível, a plantação está dando certo. A gente não conseguia produzir de maneira alguma. Quando a gente ia tentar tirar o menos do que gastou, não conseguia. Então a gente estava trabalhando de graça. Tem mais facilidade de trabalhar e a gente perde menos tempo também. Dá para trabalhar mais horas, dá para gastar menos, dá para produzir mais. Mesmo sozinho, dá para produzir mais. A eletricidade chegou em abril. Antes disso, não havia como plantar. José foi o único da família de cinco irmãos que não foi para São Paulo para fugir da seca. Encontrei muita dificuldade para viver por causa da seca, por causa do nosso lugar que é pobre, é fraco. Não temos uma renda certa nem nada. Com a energia, o sistema de irrigação conta com um poço artesiano e uma bomba elétrica. A produção é comunitária e está apenas começando. Quando a pessoa olha assim para a coisa verde dessa, fica toda alegre, feliz, né? Ver que o sertão ainda tem esperança, né? Só falta saber trabalhar e tanger o barco com força. Há cerca de 300 quilômetros de Uauá, no município de Conceição do Coité, Fábio foi um dos beneficiados com a eletrificação rural. Como José, ele se fixou na roça graças à chegada da energia. A energia me deixou na zona rural, né? Porque se não fosse a energia, eu teria ido embora para a cidade, procurar um meio melhor de sobrevivência. Porque hoje eu vivo do que eu produzo aqui, mas só vivo aqui por causa da energia. Porque a energia foi o que facilitou todo o meu trabalho, toda a minha vida aqui na zona rural. Eu tenho 11 irmãos no total. E com a dificuldade do trabalho na zona rural, sem energia, sem nada, a gente trabalhava na zona russa, mas era uma vez ou outra, assim, dando um dia para os outros. A mãe de José, dona Adélia, de 67 anos, lembra da tristeza de ver os filhos indo embora para a cidade em busca de uma vida melhor. Eu lembro quando meus filhos iam sair daqui para Salvador, eu ficava morrendo de chorar. Aí um dia estava passando uma musga, quando o filho cresce, vira a passo, cria a asa e foi embora. Aí eu via essa musga, chorava que soltava morrer. Mas em 2005, Fábio pôde usar equipamentos elétricos, viu o lucro aumentar e investiu na criação. Melhorou muito, porque eu comprei uma máquina para poder moer o milho e comprei um misturador para facilitar a mistura da ração, no preparo da ração. E além disso, eu pude ampliar meus galpões, porque tinha energia para iluminar os frangos. E a questão do tempo quente, eu poderia utilizar um ventilador para poder estar sempre deixando um ambiente mais agradável para o desenvolvimento do pino. Fábio tem a granja há 10 anos. Antes da chegada da eletricidade, ele produzia 300 frangos por mês. Hoje, ele entrega mais de 5 mil frangos por mês aos supermercados da região. E a ideia é aumentar e diversificar os negócios. A gente produzir mais, começar a vender ração para os pequenos produtores, assim como a gente vende alguns porcos, que a gente tem alguns suínos também, a gente vende o suíno e vender a ração para os pequenos produtores aqui da região. E além disso, pretendo aumentar também a produção de frango e gerar emprego para as pessoas que moram aqui na nossa comunidade, na nossa região. Amanhã, você vai conhecer o impacto do programa no município de Pariquera Sul, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Você vai conhecer a aldeia dos Guarani, que mesmo com a chegada da energia elétrica, não abandonou as tradições, mas mudou a forma de comunicação entre as aldeias. Você vai conhecer também as comunidades de Quilombolas, no município de Ibatuba, também em São Paulo. Vamos mostrar que a energia não chega sozinha a essas comunidades. Chega também a facilidade, estrutura de saúde e projetos de geração de renda. Não perca! É amanhã. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornada do NBR, a TV do governo federal. Jornada do NB. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma